E nós aonde vamos? E nós aonde vamos é uma novela de Glória Magadã, com direção de Sérgio Brito, Mário Brassini e Hilton Marques, com supervisão de Mário Brassini, exibida pela TV Tupi às 10 da noite de 16 de fevereiro a maio de 1970, antecedida no horário por João Juca Júnior. Mãe e filha, as voltas com conflitos de gerações e os problemas da juventude. Glória Magadã, dispensada da Globo, era contratada pela TV Tupi para esta produção carioca. Uma ironia que havia apresentado Beto Rockefeller um ano antes, a novela que lançou as bases para a renovação da estrutura da telenovela brasileira, acabou retrocedendo ao exibir Glória Magadã. Magadã. Escarmentada com seus ramalhões antigos, Magadã modernizou seus personagens e tentou contar os problemas da juventude em vão. Seu forte era mesmo os conflitos de condes, nobres da corte e ciganos. Um verdadeiro fracasso, um fiasco para aquele ano de 1970, para a TV Tupi. No decorrer da novela, descontentes com o texto e as imposições de Magadã, os atores foram deixando o trabalho e a autora começou a ficar sem personagens, sem saber aonde iria com sua história. O desfecho foi um monólogo da personagem de Eva Tudor na janela de um navio, dirigindo-se diretamente ao público. A fonte é o livro-novela A Obra Aberta e Seus Problemas, de Fábio Costa. Após esse trabalho, a autora deixou o Brasil partindo para Miami, nos Estados Unidos. Faleceu em 27 de junho de 2001, aos 81 anos. Última novela da atriz Leila Diniz que faleceu dois anos depois, vítima de um acidente aéreo na Índia, em 14 de junho de 1972. O Fim da Era, Glória Magadã O Fim da Era, Glória Magadã A Fim da Era, Glória Magadã Fim da Era, Glória Magadã Fim da campo A Fim da Era, Glória Magadã A Fim da Era E A Fim da Era, Glória Magadã E a Magadã Comente, curta e compartilhe Se inscreva no canal Participe do grupo Márcio TV Novelas Aqui no Youtube E a Magadã